Gostaria de trazer um assunto importante e polêmico para ser debatido nesta Casa. Trata-se de fraudes lamentáveis que estão se espalhando e prejudicando o bom desempenho do nosso Sistema Único de Saúde, mais especificamente do programa Saúde da Família. Devo dizer, Sr. Presidente, que o SUS foi criado em 1990 para assegurar o pleno atendimento médico-hospitalar à população brasileira e tem alcançado seus objetivos. Porém, infelizmente, também temos presenciado problemas que levaram o Sistema Único de Saúde a transformar-se em alvos de fraudes. Matéria do jornal O Globo, agora do último dia, 28 de março, e também reproduzida por vários jornais de vários lugares do Brasil, mostra que o SUS tem sido alvo de desvios milionários com a utilização de informações falsas em seus cadastros que permitem a médicos manter o credenciamento em várias unidades de saúde e abrem brechas para o comércio de CPFs com o objetivo de burlar as regras do programa Saúde da Família. O programa Saúde da Família é um excelente programa, com grandes resultados. A ideia é implantar equipes multiprofissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, ainda temos os agentes de saúde, em unidades básicas de saúde. Agora, a presidente Lula, inclusive, lança o programa UBS, que é um programa de unidade básica de saúde, que tem por objetivo dar apoio exatamente à área da atenção básica, da prevenção, e essas unidades básicas de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças mais frequentes e na manutenção da saúde daquela comunidade. Basta examinar o que era a desnutrição no Brasil e o que é hoje, o que foi a mortalidade infantil e os resultados positivos que tivemos ao longo desse período para entendermos a importância dos resultados alcançados com o programa Saúde da Família. Eu poderia citar o aumento da expectativa de vida, a redução de um conjunto de mortalidades comuns no nosso país para compreender a importância.